O Corinthians está tentando cruzarar, de fato. Mas a gente tem dito, porque a dívida cresceu muito nesse período. De fato, ele não se aprofundou na resposta, que é por que se dívidou tanto. Porque, na verdade, as contratações mais caras aconteceram em temporadas anteriores. No último ano, no penúltimo ano, que foi 16, do Roberto Andrade, o Corinthians reduziu um pouquinho a sua dívida. Depois voltou a crescer em 17, no ano que foi campeão brasileiro, porque o time não era tão caro, mas teve algumas contratações e ganhou o campeonato. E, depois disso, voltou o presidente atual, Dres Santos, e a dívida disparou. Subiu R$ 190,4 milhões, no intervalo de um ano e meio. Isso que ele está dizendo não sou eu. Está lá no site do Corinthians, o torcedor corinthiano. Tem que duvidar, vai lá. Transparência está lá. Tem todos os boletins, demonstrativos financeiros, e você tem lá a dívida do clube. E é uma dívida muito alta, sem que se justifique. Lembrando que a arena, o estádio, não entra nessa conta, porque é uma outra gestão, um fundo, mas ela drena todo o dinheiro arrecadado no estádio em Itaquera. Então, é um cenário muito preocupante, porque, como o Corinthians tem em relação, por exemplo, ao próprio Cruzeiro, tem mais torcida, tem mais mídia, está no mercado mais rico do país, que é São Paulo, a sua sede e a maior parte da sua torcida, isso parece minimizar. Mas até que ponto dá para segurar essa onda? Tendo uma dívida absurda do estádio e tendo também uma dívida do clube crescente, disparando. E por quê? A troca do quê? E mesmo assim, quando se fala que montar time bom é caro, espera aí, isso não é justificativa. Você tem que montar um time bom dentro da sua realidade. Então, eu monto time bom e arrebento com o clube. E depois, como é que fica? Aí, de novo, o exemplo do Cruzeiro. Então, acho que é impressionante que isso ainda aconteça no futebol brasileiro. E o mais impressionante é que ainda existem torcedores, tem muita gente que critica, mas tem alguns que ainda defendem esse modelo de gestão, se é que assim podemos chamar. Porque é quase que um araquiri. Claro, como o Juca falou, lá atrás havia uma expectativa com relação ao estádio que ela se desmanchou. Isso é muito evidente. A expectativa era que a coisa fosse ser levada, empurrada com a barriga. E não foi possível. Mas é lamentável que um clube com potencial, que tem um Corinthians, dependa desse poderio político, digamos assim, para conseguir realizar o sonho de um estádio. Que, aliás, é sempre bom lembrar. Ele fala isso. Já falou em outras entrevistas. Era um estádio para ser muito mais simples, mais barato. Já era errado. Porque não pode o presidente da República interferir junto a uma construtora que tem no governo federal o seu grande cliente, fazer até a transposição de Rio, obras muito maiores que um estádio de futebol. E, de repente, você vai lá, faz um estádio para o meu clube ali, e, por sinal, tem muita torcida. Não tem cabimento o negócio desse. É uma coisa ridícula, absurda. É óbvio que está errado. Mas, a partir do momento que essa situação se configurou, o Corinthians poderia ter um estádio de 500 milhões, no máximo que custasse isso aí, 500 e pouco. Seria um estádio pagável, digamos assim. Agora, um estádio que já está custando o quê? Um e meio, dois? Ninguém sabe exatamente o valor, mas acabou com as finanças do clube. E o clube tinha que ser recuperado. E, hoje, até o nosso grande Vitor Birnen sempre fala isso. O Corinthians não tem mais a força política de outros momentos. Além da dívida, ele perdeu força política, que era muito grande. E, hoje, não é mais. Qual?